Chegamos no escritório, o rancho do Pedro né? É o melhor rancho né? Eu acho mais legal, fica mais suave falar rancho. Rancho que é o rataquê do lado pessoal. Hoje nesse vídeo vocês vão ver plantação de alface, almeirão, brócolis, couve branca. Não fala, não fala, ele vai falar. Couve roxa. Falou, já entregou. É muito bom, melhor que a da anônia. Olha o Pedro chegando aí ó. Ô Pedrão, e essa novidade aqui, você colocou agora aqui, dá pra saber onde que é o seu rancho. Aí que legal. Isso teve custo Pedro? Custo caro. Caro? Quantos? 4.500. Eita. Rapaz, mas agora ficou mais fácil do pessoal ver. Aqui é o Pedrão. O rataquê do Pedrão. Chegou. E o cliente chega aqui ó. Chega aqui e ele mesmo colhe. Ele mesmo vai aqui na hortinha e faz a sua colheita. Alface, couve, almeirão, brócolis. Ah, tem tanta verdura aí que eu não sei nem o nome. Faltinha. Tem coentro também? Tem coentro também. Meu Deus do céu. Muita coisa aqui. E desse lado, essa novidade aí? A novidade é couve roxa. Couve roxa. Isso é muito bom hein. Couve que passarinho não ataca. É, e é gostoso. Bom demais, saboroso. Tem muita gente que não conhece essa couve roxa. E o sabor não muda do outro. E é muito bom. E é muito gostoso isso aqui. A cor dele. A cor dele é uma coisa assim, parece uma cor de um tapete misturado. Sei lá, não sei definir. É muito bonito. E além de ser bonito, dá até dó de comer. Você que ainda não experimentou a couve roxa, experimenta. É muito bom e muito gostoso. Saboroso. Salada. Refogado. É muito bom. Ô Pedro, essa couve aí você arrumou semente aonde, hein? Esse aqui é o Márcio que arrumou pra mim. É, o Márcio é cheio das coisas diferentes, hein? É, o Márcio é... Aí, Sr. Hélio, pode fazer o teste. Rapaz, ó. Vamos fazer o teste, ó. Pode fazer o teste. Fazer um teste aqui. Não tem agrotóxico? Não tem, né? Não tem agrotóxico. É orgânico, então vamos ver se é bom mesmo. Aqui, ó. Meu Deus. Tá comendo tudo. O resultado vai sair depois. Depois. Ué, qual a diferença? Comer salada ou comer assim? Nenhuma. Não sei. Eu só sei que é muito bom. Melhor que da Nônia. Eu não sei, eu não sei. Se você nunca experimentou, experimenta o sabor. Tá igual a outro. Bom, ser melhor que a da Nônia tá bom. Parece coelho, né? Mastigando. Coelho come couve, Pedro? Come. Ah, mas não come alho, né? Não, alho não. Rapaz, rapaz. Muito bom. E aquela florzinha lá, Pedro? Ela é nanohana. Nanohana? Nanohana. Já falei, come a flor que nem é um brócolis. Sério? É, não pode dar flor assim. Ah, é? Não pode abrir amarelo, né? Tá. Eu acredito que nem é um brócolis. Meu Deus. E o japonês consome ela que jeito, Pedro? Esse come. É, mas tem por ó. Come assim? Faz tem por ó, Pedro? Sim, eu disse que faz nabê. Ah. Nabê, misoshiro. Come de qualquer jeito. Coloca no misoshiro. Esse eu não vou experimentar, não. Esse não pode comer. Agora vira florzinha, né? É. Esse daí tá sem flor, dá pra comer. Não vai ficar assim. Rapaz, ó. Seu cheiro... Seu cheiro... Seu cheiro forte? Forte. Outro tava cheio de abelha aqui. Ah, é bom que isso traz abelha, né? É. Por isso que eu não ranquei, deixei a abelha. Ó, Pedro, então você nem plantou, nasceu sozinho. É, ano passado tinha plantado aqui, né? Aí nasceu um pé, deixamos. Nossa. Coisa bonita. E aqui a plantação do que, Pedro? Cebolinha. Cebolinha. Cheiro verde, esse aí? É, cheiro verde. Cheiro verde. Pedro, e esse pé de óleo aqui tá parecendo mais um... Um prédio de alto, ó. Olha. Esse cresceu, hein? Rapaz, esse aqui quando for arrancar, acho que vai sair uma cabeça do tamanho do... Vai sair aqui, mano. De uma beterraba. Meu Deus do céu. E essa parte verde do alho, come ou não? Não, come esse talo. Esse aqui. Tá duro, pô. O talinho você come, né? Mas aí eu que vou ter que fazer o teste. Vai ter um cheiro forte. Não. Vai comer esse nó. Vai ficar fedendo até amanhã. Vai cheirar daqui. Olha o tamanho desse aqui. Olha aí. Parece um... Uma tora. Parece, né? Olha o tamanho desse tronco. E esse aqui foi jogado de semente de refugo. Banou o resto aqui. Jogou refugo e nasceu. Cara, vai... Foi banar o... O alho. Aí o refugo caiu aqui. Ah, não vai nascer. Nasceu, olha aí, ó. Olha o tanto de alho aí, ó. Vai ficar burro. Dá pra temperar várias vezes a comida aí, viu? Ó. Ô, Pedro, você começou a plantar com quantos anos de idade? Eu acho que com oito anos já tava no rato daqui. Oito anos? Oito anos. Nossa, Pedro. Mas você morava no sítio? É, morava no sítio. Ah, muito. Que só, né? Na cidade você morava mesmo, Pedro? Fala aí pro pessoal aí. Ah, a cidade que nascia foi em Brauna. Brauna. É interior de São Paulo. Mas interiorzão mesmo. Tu é terra vermelha também? Não. Não? Terra arenosa. Não é igual no Paraná não, né? Não, não. Lá no Paraná o pessoal chama de pé vermelho. É. Lá onde eu morava é tipo terra arenosa, né? Então, tava chuva, tava errosão. Eita. Ô, Pedro. E você tem bastante novidades, né? Tem a couve roxa, tem a... Essa outra aqui é outra qualidade de couve, né? É, outra qualidade. Qual que é a uma coisa? É a couve comum, né? Que tem no... O pessoal tá vendendo, né? Essa é a couve comum, aquela ali é a couve manteiga? É, tem a couve manteiga. E essa aqui? Esse também é macio, né? Pode fazer salada. Esse aqui os passarinhos não estão atacando, não? Não, esse não. Esse é bem macio. Esse é macio. Esse não vai dar flor não, Felipe. É, né? Porque quando dá flor ele vai formando a cabecinha. Mas tá novo ainda, parece, esses pés. Vai dar muita folha ainda. Esse veio de hamamatsu. Os gaim, pra experimentar. Você tem ainda novidade aqui, não tem ainda? Você tem caldo de cana, né? Pra quem quer caldo de cana, aí é só recomendar, né? Tem caldo de cana, é. O contato do Pedro vai estar na descrição do vídeo. Tem muito caldo de cana pra vender ainda, aí. Isso aí. A mandioca já acabou. Mandioca, acabou a temporada, né, Pedro? Vou mostrar uma garrafinha pro pessoal aí. Passando aqui do lado, ó. O brócolis. Olha os talinhos aqui, ó. Olha que coisa mais linda, ó. Olha o brócolis. Vamos pegar esse aqui de cima. Olha. Olha que coisa mais linda aí, ó. Esse brócolis aqui não é aquele um de cabeça. Esse é aquele um que solta o pendãozinho. Esse, eu gosto desse aqui. É muito gostoso. E essa purê dá pra comer tudo? Dá pra comer tudo isso aqui. Dá pra comer tudo isso aqui. Muito bom, né? Vem cá, ô Totó. Totó. Oi, Totó. Oi, Totó. Oi, Totó. Aqui é o amigão do Elhão Raiz. Tá com vergonha de aparecer? Hum? Tá com vergonha? Tá com vergonha? Hum, Totó. Não tem rótulo. Esse não tem rótulo, mas você tem, né? Tem. Aí o caldo de cana. Congelado. Congelado. E envia. Você envia também? Envia também. Ah, congelado assim aguenta muito tempo, né? É, põe no isopor, né? Ah, você coloca no isoporzinho, é isso aí, pessoal? Põe no isopor e manda. Vamos encomendar aí. Ainda tem bastante pra vender. Vamos encomendar o caldo de cana aí. Isso é muito bom. Melhor que Danone. Prova contrário, então? Põe na pinga. Pessoal usa a pinga pra fazer caipirinha. Não fala em pinga, porque aqui eu não bebo essas coisas. É só de noite, só. Então põe na pinga, diz que é o melhor caipirinha que tem. Olha só a dica do Pedro, hein? Foi boa dica, hein? Será que o Pedro bebe? Pra ele saber tudo isso? Não, meu amigo que vem me buscar, ele leva toda vez, todas as semanas. Mas pra você fazer a propaganda, você tem que experimentar. Experimentar e falar assim, ó pessoal, compra que é bom. Mas eu acho a pinga aqui que eu tomo, não. Qual que é a pinga que você toma? Aquele de alambique, aquele que o cara faz e... Aquele dá pra tomar. Mas esse de litro aí não dá, não. Tá aqui, Cuião. Vamos apresentar aqui, Cuião. A Cuião tá aqui. Tá bom, Cuião. A Cuião, fala aí, o caldo de cana é bom ou não? Essa coisa é bem docinho. 200 litros, 200 litros. E qual que é o preço que você tá vendendo a garrafa? Corre a coei. Corre a coei, pessoal, a garrafinha. Barato, tem pessoa que tá vendendo 700. É. É mesmo, tá barato. E ainda não é cana daqui, é cana da Tailândia. Mas é aquele pé de umi só a flor ou daquela fruta que se chama umi? Da fruta, da fruta. Ano passado deu bastante. Tem umas bebidas alcoólicas, né, com umi dentro da garrafa? É. Tem um mechu, fala. Um mechu, é. Mais couve aqui, comum, né? Almeirão. Almeirão. Esse aqui, salsinha. Esse é salsinha? É. Alface aqui é uma delícia, né? Essa aí. Alface dedinho. Eu conheço como alface dedinho. Dedinho? É, dedinho. Eu falo mimosa. Fala mimosa? É, muito gostosa essa alface, né? É demais. É boa, é molinha, né? É. O Pedro colocou a palha de arroz pra não sujar o pé. É, mas... O doelhão, vim pra não sujar o pezinho dele. Ah, não sujar o pezinho. Olha o calçado de eu ir pra roça, ó. Dá até dó. Sabe que não tem alguém aí que quer me patrocinar? Dá uma botina pra mim aí, pra mim fazer vídeo, né? Isso tudo aqui é salsinha ou coentro? Coentro. Morango? Eu conheço, tá vendo? O pezinho de morango. Morango. Isso aqui o que que é? E esse aí eu não sei. O nome eu não sei. Xindicu. Como? Xindicu. Xindicu? É. É um nome bem estranho, né? Ah, colocar no nabe, hein? É. Você disse que não come o nabe, Kiko? Não, mas dá pra fazer tempurá. Ah, tempurá. Temurá é gostoso. Hum. E esse é mizuná? É. Oh, o homem tem... Ai, o homem sabe. Mizuná, isso aqui também é melhor que dá, não. Não, eu faço salada. Salada também? É novidade, nunca comi salada. Mas salada tem que comer mais novinho? É. Essa lá é boa demais, saladinha de mizuná, hein? É, é bom. E esse? O adorante tem em cima, né? Um pouquinho. É verdade. Aqui no restaurante o pessoal vende muito essa salada de mizuná, né? Hum. É o brócolis. Esse brócolis é o brócolis brasileiro, não é? É, o brasileiro. Só essa tela aqui é 10 mil. 10 mil. Segundo o Pedro. 10 mil? É mais caro, Pedro? É. Mais caro. O Pedro sempre aumenta, né? Ele aumenta isso aqui. O passarinho não come a folha. O passarinho come a tela, tá... O passarinho tá bicando a tela, tá bicando o timã aí. Caramba, rapaz. Cara assim isso aqui. Nossa. Mais gente chega aqui, ó. É, dá uma bicadinha. E dá uma bicadinha. E assim. Essa tela eu vou levar pra pescar, guardar o peixe. Não, Pedro? Quando a gente for pescar, não vai levar não? Não. E lá tem alface já. Porque eu, pra pescar, eu tenho um saborá que cabe, acho que 100 litros de peixinho. Eu tenho sorte. É, aí fica dormindo. Vai ficar assim? É. Tem que tomar uma pro peixe pegar. Aí ele fica lá. Não pode faltar. Não, tem que dar um gole pro peixe fisgar. E dá um golinho pro peixe também, senão não pega não. Não é assim não. Eu ia pescar coelho, ele levava garrafinha de guaraná com pinga dentro, né? E fala, ó Pedro, tem que tomar uma, rapaz, pro peixe fisgar. Aí, aí não pega uma peixe, tem que tomar outra, pro peixe acordar. O pessoal diz que come essa folha. Come, pô. Dá pra comer. E o brócolis? Diz que é o mais gostoso que o couve. Mais gostoso que o couve? É. Diz que é. Ah, né? Será que é melhor que da nonne? É, ele falou que é. Deixa eu te arfazetar. Tá aviçoso aqui, tá? E aí, vai colher alface ou não vai? Vou colher um pé de alface aqui. Vou ensinar vocês como colher alface. E o Pedro tá avaliando. Você chega bem no tronquinho do alface. Ó, tira aqui. Ó, esse aqui tá com um fogãozinho. Mas não, não, não. Exi. Tá cheio. Tá tudo assim? Tá água. Ah, aí você tira essas folhas amarelas e tá aí. Dá uma batidinha aqui. O olhinho é boa. E é isso. Aí tá o pé de alface. Coisa, velho. E a raiz? A raiz deixa aí. Isso aí é remédio pra terra. Ah, é? Ó, o Pedro. Ele tirou com a raiz, olha lá. O Pedro conseguiu tirar aí um pé. Eu não uso faca. Pra mim, roubar verdura é facinho. É, né? Porque você não usa de faca. Não precisa ter faca. Não, mas tá bonito isso aqui, ó. Você podia falar pra mim colher essa aqui, ó. Fala, Totó. Tudo bem, Totó? Que beleza, hein? Tá com frio? Tá não? Que beleza, que beleza, Totó. E isso aí, Pedro? Aqui é salsinha. Salsinha? É. Salsinha. O coentro arranca, né? O pé, né? Esse aqui não dá pra arrancar. Ele vai crescendo, né? O coentro, se fazer assim, ele não fica bonito. Não sai bonito. E a salsinha você corta aí no palinho. É, no palinho aí ele vai aumentando, né? Vai crescendo. Correu nasceu. Cortou nasceu, né? É. Já o coentro não dá, né? O coentro tem que arrancar tudo. É, tem que arrancar tudo de pé. A mulher vem buscar 25 pacotes. Nossa! Ó, Pedro, só na couve roxa. Ó, Pedro, só na couve roxa. Couve roxa. Isso aí, Pedro. Tá? Couve roxa, olha aí. Mas ela é bonita, hein? É bonita, né? Só que ele dá uma folha mais pequena, né? É. E você vê que o talo onde você cortou ali fica verde, né? É, aqui, né? É. Por dentro aqui ele é verde. É verde. Que coisa, né? Parece que ele é... Tá vendo, pai? Ele é verdinho. É, é igual o outro. Só muda a folha. Só embalagem. É couve roxa. Só muda a cor da folha. Mas por dentro é verde igual. E o sabor é o mesmo. Muito bom. Prova aí pra você ver. E deixa o seu comentário. Tem que chegar pertinho do seu Elhão. Chega aqui perto do Elhão Raí. Ele vai estar com medo de mim, ó. Não vou morder, não, Pedro. Não. Não, é perigoso. Eu só como cebola, alho, essas coisas. Mas não vou morder você, não. É isso aí, galera. Brincadeira aí, né? E é isso. Encerrando mais um vídeo, ó. Olha o que eu ganhei aqui hoje. Couve roxa. Eu já comi, é muito bom. E vou comer de novo, né? Comer bastante. E é isso. E você faz bem. Faz bem, não faz? Faz. Ah, o coelho não reclama, né? Não, o coelho come e não reclama, não. E não fica doente também. É difícil ficar doente. É isso. Se inscreva no canal se não for inscrito. Já desce o dedão aí no like. E deixa o pau caia foia. Fique com Deus aí, pessoal. E até o próximo vídeo.